Minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vou fazer uma abertura de caixa da senhora Avon. Esse daqui é da campanha, campanha 13 da senhorita Avon. Aqui está, olha só. Não tem muitas coisas, mas tem coisinhas pra mostrar. Então deixa o like, escreve no canal se você é avonzeira, se você gosta de vídeos com Avon. Aqui temos uma playlist só com videozinhos da Avon, com tudo que vocês possam imaginar. Então se você é consumidora, revendedora, gosta de saber sobre a marca, se inscreve, fica por aqui, tá bom minha riqueza? Bora abrir essa caixinha. Eu confesso pra ti, já nem lembro mais o que tem aqui dentro, gente. Eu lembro que eu resgatei algumas coisas do meu mundo Avon. Era pra ter vindo na outra caixa, não veio. Então vamos ver se veio nessa, porque fala que entre uma campanha e outra, né, que vem a caixa. Acho que no máximo entre duas campanhas, uma coisa assim, que vem o meu mundo Avon. Então vamos ver se tá aqui dentro as minhas coisinhas do meu mundo Avon também. E não é que veio, gente? Ai, que gracinha! Olha o que eu resgatei, eu resgatei porta-copos, conjuntos com quatro porta-copos coloridos. Você sabe que eu amo mesa-porta, né? Tô sempre comprando porta-copos, aí os meus pontos deu pra recuperar. Ai, que lindos! Esses porta-copos, ó, ele veio de corinho, sabe? Um corinho material, ó. Bonzinho material. Veio esse vermelho, veio esse que é a nossa cor. Lindo, amei esse. Um azul escuro e um amarelo, ó. Quatro porta-copos muito lindos. Eu amei, gente. O legal dessas coisas coloridas é que o que você colocar na mesa fica bonito, né? Você colocar um suplaz rosa bebê, um suplaz azul, ou qualquer coisinha divertida, igual aquele mosquito da Disney, combina com esses porta-copos, né? Então, adorei, já vi que eu vou usar muito. Obrigada, Avon, por mandar o meu brinde, o meu resgate. O que nós temos aqui... Gente, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada esse mês. Coloquei um monte de lançamento legal no carrinho, porém, gente, tudo tava entrando indisponível. Entrou, sem brincadeira, uns de seis a oito produtos indisponíveis. Que eu queria, nessa campanha, não conseguir pegar, porque tudo tava indisponível. Tá muito chato fazer compra pelo site, porque tudo entra disponível, gente. Só uma luta. Então, assim, por isso também que não tem muitas coisas, né? Porque eu não consegui comprar. Aí eu não queria mais nada, gente. Eu queria aqueles produtos que estavam indisponíveis. Eu não ia ficar colocando coisas no carrinho, que depois não ia usar, não é verdade? Mas vamos lá, então. Comprei, que acabou aqui em casa, a minha água micelar, essa vez eu comprei, da Efeito Mate, essa daqui, ó. Que eu adoro também. Eu sempre compro da Clear Skin. Mas, essa vez eu queria comprar esse Efeito Mate. Já comprei uma vez, já usei, adorei. E aí, agora, ó, comprei de novo pra usar aqui em casa. As meninas usam demais também a água micelar. Tanto que esse daqui, ó. Quem lembra desse daqui, ó? Comprei pra elas, lembra? Na Shopee? Já tá acabando onde já tá. Já tá aqui, ó. E vem bastante, né? Então, a água micelar é uma coisa que aqui em casa acaba muito rápido, pra gente tirar a maquiagem, ou na hora de ir tomar banho. Elas gostam de passar depois do banho, antes do creme, porque elas não têm tônico, né? Então, elas gostam de passar a água micelar, porque é mais leve pra pele delas, né? Aí, eu comprei esse Efeito Mate, limpo e novo a maquiagem, com extrato de folha de salgueira e proteína do arroz. Fórmula não oleosa. É pra pele mista e oleosa. Então, eu amo essa água micelar. Pelo de rosto ainda, eu comprei pras meninas aqui em casa o sabonete de carvão ativado, controle de brilho, olha só, da Clear Skin. Elas amam esse sabonete. Eu também amo, gente. Eu amo eles, e também amo aqueles sabonetes da Abelha Rainha, também de carvão ativado, né? É esse e o da Abelha Rainha, que eu mais compro aqui em casa e as meninas adoram. Tô sempre comprando. E aí, eu comprei porque já acabou. Tinha o da Abelha Rainha, né? Já tá na metade também. Eu já comprei outro porque tem que ter sempre esse sabonete em casa. Gente, as meninas aqui em casa tá na fase total de cravos e espinha, principalmente espinha. A Emily, coitada, muita espinha, né? Até a gente, ela puxou o padeado, né? O padeado tem aquelas espinhas inflamadas, né? É que depois que a gente casou, que ele melhorou, porque eu vou cuidando, né? Só que a pele da Emily é diferente, né? É uma pele adolescente, nem tudo pode. Então, a gente faz ali umas caras de argila natural, uns produtinhos oil free, mas a pele dela é muito delicada. Então, gente, tem que ter essas coisinhas aqui em casa, sabe? Pra ajudar a controlar a oleosidade, pra controlar as espinhas, entendeu? É todo um processo. Comprei esse gel de limpeza corporal, um gel de banho da Beyond. Eu tenho esse perfume, eu sou apaixonada. É por isso que eu comprei aqui esse sabonete gel de limpeza, gente, pra tomar banho. Deixa eu ver se ele é tão cheiroso quanto o perfume. Deixa eu ver. Tá lacrado, deslacra, né? Ó, vou deslacrar. Ai, que delícia. Vamos ver se é o mesmo cheirinho, porque eu amo o perfume. Ai, gostoso, gente. Hum, mesmo cheirinho. Eu comprei pra levar pra viagem, na verdade. Nós vamos passear por esses dias, e aí eu comprei pra levar pra viagem, porque é muito mais fácil, né? Lidar com sabonete líquido em viagem, do que com sabonete em barra, né? Então eu comprei esse aqui pra testar, já amei o cheirinho dele. Vou usar, eu falando pra vocês, mas é uma delícia, gente. Tem bastante, né, ó. Ele tem 150 gramas, ó. Não é tão pequenininho, não. Comprei o quê? Desodorante corporal em spray, da... Love You. Sim, senhora. Eu quero comprar o perfume, né, gente? Mas, pô, dava 80 reais, gente. 80 reais de perfume. Eu falei, ah, não. Vou esperar baixar. Enquanto isso, comprei esse desodorante aqui, tô doida pra testar. Quero fazer uma rotina de corpo, de banho, aí eu uso esses produtos com vocês. O que vocês acham? Vamos testar esses produtos aqui. Todo mundo tá falando que eu vou amar esse Love You. Gente, comprei esse daqui pra testar. Se eu ver que ele realmente é muito, muito bom, eu compro o perfume, mas eu acho que tá caro o perfume. Vocês não acham, não? Aqui temos um batom, esse daqui é da minha prima. Ela comprou o cereja do bolo. Eu amo esses batom da linha Deletions. Colortrend. Eu tenho esse batom. Ele é a coisa mais rica do mundo. Inclusive, minha prima pediu mais dois produtos e tava aí no meio desses indisponíveis. Gente, fiquei doida, coitada. Ela vai ficar chateada. Mas veio esse batomzinho muito lindo. Eu adoro a durabilidade dessa linha. Todos os batons, todos os tons, aliás, são muito bonitos, sabe? Dura muito bem nos lábios. Então, eu adoro. Esse daqui não é meu, mas eu tenho ele. Que é o cereja do bolo. Muito lindo. Comprei um esmaltinho. Esse eu tava louca pra comprar se eu tinha há um bom tempo. sempre entrava indisponível. Dessa vez, eu consegui comprar ele. Que é aquela efeito glitter da Colortrend. Olha, eu acho lindo esse esmalte. Eu vejo direto no Instagram as meninas usando ele. Eu tava doida pra comprar, sabe? Ele é meio fruta cor, assim, sabe? Aí vivi indisponível. Dessa vez, eu consegui comprar, né? Pelo menos ele. Temos aqui também... Ah, esse daqui é legal. Esse é legal porque eu quero fazer comparação com o da Natura. Eu comprei o delineador retrato para sobrancelhas Brow Styler. Ele também tem a pontinha com aquela escovinha, sabe? Então, eu peguei esse daqui só pra fazer comparação. Esse me valoriza. Aí, depois, eu vou levar um deles lá pro estúdio e o outro fica aqui comigo. Mas, gente, o que será, hein? Vou gravar essa semana. Mas eu gravo amanhã. Por último, também um lançamento muito legal. Vou gravar pra vocês já, já, inclusive. Que é essa máscara de alongamento instantâneo para cílios Legendary Extension. 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 Não sei falar. Esse daqui, ó. Que é todo rosa por fora. Ele é muito lindo. Tô doida pra testar. Um pouquinho que eu vi dele lá no catálogo, eu já amei. Eu espero que ele se dê muito bem no meu tipo de cílios. Olha aqui, ó. Tô sem máscara de cílios no olho. Parece que eu não tenho cílios. Por quê? Ele é curto, fino e ralo. Não tenho cílios. Mas quando eu uso uma máscara boa, dá a impressão que eu tenho bastante, né? Porque ele fica bem bonitinho. Então, gente, vou testar com vocês. Vai ter vídeo essa semana desse lançamento aqui, tá? Fica por aqui. Acabou de produto. Foi só isso. Temos a nova campanha aqui. Olha, maravilhosa. Campanha 15. Olha só. Essa aqui, essa capa é linda, gente. Olha, eu amei esse batom. Nossa, lindo. Vamos ver o que temos aqui de lançamento. É, tem uma linha nude, né? Escolha aqui seu batom nude natural e tem vários tons de nude. A Gabi vai amar isso aqui. A Gabi, minha amiga, ela ama batom nude. Eu já amei. Nossa, eu vou querer o nude terracota. Eu vou querer. Vou querer nude bronze. Muito lindo também. Ai, gente, quero todos. Ai, também tem esmaltes nude. Amo! Ai, gente, que lindos. Olha. Vários esmaltes nudes que eu adoro. Amo esmalte cor de peito, gente. Amo esses tons de esmalte. Temos também uma paleta. Nossa, o preço tá bom, gente. Tá bom o preço. Olha aqui, ó. Paleta chama All Nudes. Olha só. As cores. Que linda. Olha o terracota. Lindo, lindo. Já quero, né? Já quero essa paletinha. Achei o preço bom. Tá 59,99. Achei legal até, né? Por ser lançamento e tal. Tem nude quente, preto mate, tudo nude. Nude verão, nude básico, nude iluminado. Hum, querendo. E falando um pouco da máscara que eu vou testar com vocês. Ai, maravilhosa. Eu já amo esse daqui, ó. Esse daqui eu adoro. Esse daqui, ó. Amo. Comprei dois deles já. E agora tenho o rosinha dele da mesma linha, né? Meu nariz tá coçando, gente. Passei base. Corretivo, né? Tá coçando o meu nariz. E agora, amiga, máscara de tratamento que age em três minutos. Olha só. Agora elas estão assim, ó. Ai, gente. Que tudo. Amei. Prático, né? Muito prático, eu achei. Ai, que maravilhoso, gente. Eu amo as máscaras da Avon. Elas têm uma composição muito boa. Aqui, ó. Que eu tô te falando. 79,90. Tá o perfume Love You. Esse. Ai, gente. Esse é maravilhoso mesmo. Mas, pô. E tem 10 reais, cara. Gente, foi só. Não teve muitos lançamentos nessa campanha, né? Não teve muitos lançamentos. Ó, tem uns lançamentos aqui, ó. Jasmine, verbena e ameixa. Aqueles aqua vibe, daqueles cheirinhos gostosinhos, ó. Esses dois aqui também são lançamentos, ó. Mas foi só isso de lançamento no catálogo, na campanha 15. Não teve muitas coisas, não. Na verdade, os lançamentos mesmo foi essa linha aqui, ó. Do nude, né? Que eu gostei muito. Eu amei. Então, meu amor, se vocês gostaram do vídeo, mostram as minhas comprinhas. Vou fazer um videozinho de rotina corporal depois do banho. Vou fazer vídeos resenhas, vídeos comparativos. Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Minha coisa linda. Deixa um like bem bonito, bem cheiroso. Nosso amorzão. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Coisa rica. Beijão e até lá. Tchau.